Oi, gente! Começando mais um Tete a Tete. A nossa convidada de hoje é a Raiza Marinari, a garota sotê. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Hoje nós vamos contar tudo sobre o meu casamento pra vocês. Olha, já tá toda solta, gente. Tá toda solta. Ela tava nervosa e já tá toda solta. Gente, o casamento dela foi em Goiânia. O casamento dos sonhos de qualquer menina. Ela tem carinho de debutante, mas ela é noiva. Nem que 5 anos, mas eu falo que tem 18. E aí a gente quer saber todos os detalhes. Vamos começar pelo vestido. Gente, o que é o vestido dela? Quem que foi seu estilista? Então, acabou que sim. Nós temos muitas opções no mercado, no Brasil. Muitos estilistas maravilhosos brasileiros. É super difícil, tá, gente? Decidir isso é a coisa mais difícil do mundo. É mais difícil, porque todos são muito bons, né? E eu acabei optando pelo Junior Santayla, porque eu me identifico muito com o estilo dele, com o trabalho dele. E eu fui muito feliz. Ai, que linda. Não, gente, o Junior é um estilista dos sonhos. Ele é um estilista muito bom, muito renomado no Brasil. E assim, me conta, quantas provas você fez? Eu casei em maio, nós fomos no Junior em janeiro. Eu já sabia o que eu queria. Sabia que eu iria casar uma princesa. E aí foram várias provas, eu não sei exatamente quantas provas eu acabei fazendo, mas assim, umas 10 provas foram muitas vezes. E o tempo todo eu deixei ele muito livre. Eu falei que eu queria um estilo princesa, eu sabia que eu queria o meu decote e uma saia mais aberta e deixei livre. Gente, o decote de princesa que ela fez no vestido foi o mesmo decote que a gente fez no convite. E foi a ideia dela. Ai, gente. Outra coisa que também me chamou muito a atenção, porque eu fui convidada pro casamento dela, foi a vista que tinha no casamento. Então assim, na hora que elas estavam casando, você via a Goiânia de fundo. Isso foi incrível, amiga. Foi escolhida dela, né? Foi, foi sim. Eu casei no Infinity Hall, que é uma das casas, assim, de festa de Goiânia, uma das mais bonitas, porque tem essa vista privilegiada e fresca. Então acho que tudo conversou muito bem no dia do casamento, né? A cerimônia foi meio ao ar livre. Ai, foi lindo! Aí ela entrou numa portinha, era uma porta, uma porta meio antiga, meio vintage, né? Era vintage. Com florzinhos. Era uma porta velha, mas se fala vintage, se fala vintage. O vintage é chique. Era uma porta vintage. Me conta uma coisa, a entrada dela foi, ela entrou sozinha, gente. Não é todo mundo que carrega e entra sozinha de vestidão. Como foi essa sua decisão? Na verdade, a porta vintage era muito estreita e meu vestido era muito armado. Ah, entendi. Foi estratégia. Não teve nada de boa, gente. Não foi nada sentimental. Não foi emocional. Não teve isso. E acabou que todo mundo, foi muito comentada essa entrada. Porque assim, eu tava bem nervosa na hora, mas eu encarei um personagem na hora de poder da noiva. Eu achei legal também, porque é um pouco da Raíza. A Raíza é uma pessoa, ela tem uma personalidade muito forte. Ela é muito guerreira. Então assim, ela faz muitas coisas acontecerem do jeito dela, ela que faz acontecer, ela vem pra São Paulo e assim, novinha e super guerreira. Então eu acho que falou um pouquinho da personalidade dela na hora que ela entrou sozinha. E o pai pediu, tipo, toda uma simologia por trás. Não, já super tipo... Ah, vou ver... Ah, não. Ah, outra coisa interessante. Os padrinhos não ficaram no altar. Ah, sim. Né? Não cabia. Não, é tudo estratégico. Tudo estratégico. Mas assim, ficou legal, porque ficou... Eu gostei também. O pai e a mãe, o pai e a mãe dele. Sim. Então ficou muito bonito, ficou clean o altar. O altar não ficou com tanta gente. Não, eu posso falar uma coisa que me chamou muita atenção também. O pastor, ele falava tão bem. Ah, não, outra coisa. Eu tenho muita atenção na cerimônia. Tipo, eu falei assim pro meu namorado, eu falei, meu, eu quero ele. O que eu achei legal é que você tinha afinidade com o pastor. Sim, sim. Então, ele é o nosso pastor da nossa igreja. Eu e o meu... Marido. Então, eu e o meu marido, a gente é da igreja Sal da Terra. E ele é o nosso pastor. Então, assim, nós convidamos ele. E ele super topou, claro. Então, foi uma administração bem direcionada ao casal. Eu acho que isso foi muito importante também. A gente tocou muita gente, né? Isso. Não, tocou muito. Tipo, a gente saiu de lá comentando. Viu, viu o que ele falou? Viu, ó. Aí eu não falava o meu namorado na hora. Viu, ó. Olha o que eu disse. Você viu, né? Fica a dica pra você. Gente, outra coisa foi o bolo que tava enorme. Quantos metros tinha o bolo? Ah, eu não sei. Acho que tinha uns dois metros e meio. Nossa, dois metros e meio é muito. É muito grande. Era muito grande. Não, não, não tinha. Não, não tinha. Não, assim, eu vou contar um pouquinho. A questão da mesa de doces, eu fiz com a Richesse, que é uma empresa de Goiânia. E eu deixei livre pra ela. Falei, ó, vai lá e arrasa na mesa de bolo. Ai, não sabe fazer, né? E ela fez um dos bolos mais lindos que eu já vi na minha vida. E outra coisa que também achei super legal. É muito difícil fazer uma decoração com o Tom Rosé. E ela fez. Então, assim, toda a parte de acessórios, de louças que tinham, era pro Tom Rosé. O suplá foi tudo da Filipa, da dona Filipa aqui de São Paulo. Eles levaram pra Goiânia. E é muito legal isso. Porque ela ficou tão clean o casamento dela, né? Foi. Criaram muitas expectativas sobre o meu casamento. E, assim, quem me conhece de verdade sabe que eu sou uma mina muito moleca. Muito! Não, sério, nem quem te conhece. Quem te segue no Snapchat já deve saber. Porque, meu, o Foto Garena é uma criança e pessoa. E eu acho que não dá pra você querer passar uma imagem de outra pessoa e tudo. E eu tentei traduzir a minha realidade no meu casamento. Foi um casamento sofisticado, mas sem ser ostentação. Conta do seu pedido de casamento. A gente tava sozinho em Miami. A gente passou a virada do ano em Miami. Tava só nós dois nos fogos. Ele ajoelhou. E no dia, gente, foi muita coincidência. No dia, eu tinha falado pra ele. Eu nem sonhava em ficar noiva, porque eu morava em São Paulo ainda. E aí, a gente comentando, eu falei, amor, o dia que você for me pedir em noivado? Eu quero um anel assim, assim. Aí, de repente, a gente tá lá, tipo, no meio do Réveillon. Isso, assim, cinco horas depois do que eu tinha falado pra ele. Ele agacha e aparece, tipo, com a caixinha com o anel. E eu fiquei tão assustada, assim, na hora. Você chorou? Então, de cara, não. Porque eu fiquei muito assustada. E na hora que eu olhei, assim, ele começou a chorar. Eu não entendi. Porque eu falei, vai que esse menino tropeçou. Ele disse que só isso era o anel, assim. Eu não sabia. Não, ele aperta só com a caixinha. Não tava aberta, sabe? Aí, eu falei, vai que é um colar. E eu tô, tipo, sim. Eu não quis. Sim. Então, o cara pede em casamento. Mostra o anel. E a mina acha que é um colar. Não, peraí. Deixa eu ver se é um anel. Não, mas é verdade. Eu também sou assim. Vai que não é. Você já tá tudo animado. Mas tem aquela expectativa e não é. Então, sim. Sai pulando, assim, né? Já que estamos aqui, nesse lugar cheio de convites, né? Vamos falar do convite dela também, que foi super diferente, gente. O convite dela teve um trabalho super legal. Aqui a gente colocou duas mini pérolas, né? A abertura dele vinha uma abertura que foi exatamente o decote do vestido. E ele tava todinho nos tons de rosê, que eram tons que estavam todas as louças, toda a festa, né? Ficou incrível. Todo mundo falou super lindo, né? Foi muito comentado. E eu acho que é muito importante a questão do convite, que é a primeira impressão que a pessoa tem da sua festa. Então, assim, eu escolhi muito bem o meu convite. Nossa, as pessoas falam assim, que roupa que eu vou, será que eu compro um vestido se eu não compro? Então, tudo muda, né? É, de acordo com o convite, eu acho que o convite dá o tom da festa. E pelo meu convite, deu pra ver que foi uma festa de princesa. Ficou tão mechando. Gente, pra fechar com chave de ouro, o casamento dela simplesmente teve uma palhinha de... Simplesmente? Olha o tom, ó, com dor! Simplesmente teve uma palhinha de Bruno, do Bruno e Marrone e de Matheus, de Jorge e Matheus. Ah, mamã, que nada! Ah, beijo pra você que dá com recalque neste momento! Não, gente... Não, foi muito especial, eu tava muito nervosa, assim, a questão que eu mais me preocupei no casamento foi com a atração. Porque, assim, a gente preocupa com flores, com tudo, mas no fim o que conta é a animação da festa. Eu acho também. Ah, e posso dar mais uma dica pras noivas? Os noivos têm que estarem juntos na festa e na pista de dança. Se vocês não ficarem na pista, a sua pista não vai bombar. Então, assim, eu não saí cumprimentando as pessoas na festa. Chamei todo mundo e falou, ó, quem quiser vem aqui na pista. Quem quiser me cumprimentar, vem na pista. É, mas espera uma pausa. Esse aí é uma polêmica. Cumprimentar todos os convidados ou não. Porque o tradicional é você cumprimentar todos os convidados. Só que hoje, os noivos, eles perdem muito tempo cumprimentando mesa por mesa. Não, eu saio. Então, eles chegam e falam assim, gente, estamos na pista, quem quiser vem aqui. É, eu acho que isso vai muito do perfil do casal. Gente, se vocês querem saber mais do casamento da Raiz, a gente colocou na Integra no blog. Entra lá. Todos os detalhes, várias fotos. www.samara e luara dupla sertaneja. Muito com... 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 Eu já tava saindo. De novo. Você falou que eu tava assim, ó. Beleza, vamos. Gente, se vocês querem saber mais do casamento... E na hora das fotos, eles subiram ao altar, ao altar, foi mal... Oi! Calma, no altar. Ao altar. Aí, meu padrasto, minha madrasta...